Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Vídeo de hoje vai ser sobre um charuto muito especial. É um charuto exclusivo do Privada Cigar Club, fabricado pela Blackbird Cigar & Company. E é um charuto que tem uma forte ligação com o Brasil. É esse charuto aqui. É o Rio em Robusto, ou Rio, porque ele faz uma alusão ao Rio de Janeiro. Ele é um Robusto tradicional, 5x50. Ele tem o Foot Closed, o rapper vem aqui no pé do charuto e envolve o charuto. Tem foto, vou colocar uma foto aqui pra vocês verem como que é. E ele tem um rapper brasileiro Cubra. O Binder é de um outro fumo brasileiro, usando folhas Viso, que são folhas também conhecidas por Volado. É uma folha intermediária em termos de body e de nicotina. E o Filler dele é de fumos nicaragüenses e fumos dominicanos. Eu vou colocar o meu óculos aqui pra olhar, falar um pouco do aspecto visual dele, do rapper. Bom, começar pela band. A band não é de papel, é uma band, uma fita de cetim. Tá aqui uma foto, um close-up da band. E o rapper, ele tem alguns veios. Não é um rapper, uma folha totalmente lisa. Mas é muito bem construído, não vejo as emendas, muito legal. E bem acetinado também, um cheiro, um cheiro, um tato, muito macio, oleoso, tá? O cheiro doce, mas muito doce. Mel, o cheiro de mel com um pouquinho de pimenta talvez. Mas muito doce. Perfeição em termos de cheiro. Então vamos cortá-lo e acendê-lo. E ver o que que esse charuto nos reserva. Opa, vou tirar daqui. Vamos ver se o corte tá legal. Hum, fluxo perfeito, talvez um pouco solto. Mas não trouxe nenhum gosto muito acentuado aqui a frio. Ih, cadê meu isqueiro? Tá no bolso. Porque hoje tá frio, não tá dando. O dia tá lindo, mas tá muito frio. Tá uns 5 graus. Não dá pra ficar lá fora de forma nenhuma. E o que eu queria começar falando aqui pra vocês é que esse charuto tem um ano e meio de envelhecimento após a fabricação. Ele é, como eu disse, um charuto exclusivo da Privada Cigar Club. Eu vou mencionar o que que é essa Privada. Eu já fiz um vídeo a respeito. Vou relembrá-los sobre isso. E vocês imaginam a minha satisfação quando eu fui contatado pelo proprietário da Privada Cigar Club. Chama Brian. Não é o Brian do CEO daquele canal onde eu pus meu vídeo, não. É o outro Brian. E ele comentou comigo que tava fazendo um charuto com fomos brasileiros e tal. Na hora, me ocorreu a possibilidade de fazer um review desse charuto pra vocês. Foi a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Foi esse review. Comentei isso com ele. Ele topou na hora. Ele falou, não, vamos fazer sim. Então, esse charuto nem foi lançado no mercado ainda. É um review pré-lançamento. E eu vou mencionar também como vocês podem conseguir esse charuto e tudo durante o review. Um fluxo fácil. Muita fumaça, vocês estão vendo. O sabor até agora, nada me chamando a atenção. Não tô... Só um sabor mesmo de tabaco puro, por enquanto. Nada vindo muito... Talvez uma madeira. Mas nada, nada, chamando muita atenção. Bom, segundo o Brian, esse charuto é um tributo aos fumos brasileiros. A qualidade do fumo brasileiro. E no lugar de ter uma band de papel, tem uma band de cetim. De uma fita de cetim. E isso, segundo ele, é uma forma de... É o par perfeito com a sofisticação do rapper Kubra. É a forma que ele encontrou de homenagear, de colocar uma band que se equiparasse à qualidade, à textura e tudo o que ele entende que o fumo Kubra é no mundo dos charutos. Então, eu acho isso também muito elogioso aos tabacos brasileiros. E mostra como é valorizado aqui pelos fabricantes. Não estão... Os charutos brasileiros não estão no mercado, mas os fabricantes da América Central e algumas empresas americanas gostam muito de usar os fumos do Brasil. Eu estou sentindo um cheiro de chocolate quando eu estou fumando. Um sabor adocicado e aquela madeira que eu mencionei. Então, vamos continuar fumando. Ai, meu nariz está coçando. Será que é uma pimenta? Talvez seja isso. É. Continuar fumando, deixar ele queimar um pouco mais e eu volto para falar dos sabores e contar um pouco mais da história do Privada Cigar Club e da Blackbird Cigars. Até já. Um fluxo espetacular que vocês podem ver aí. Uma linda cinza branca que provavelmente é causada pelo magnésio e pelo cálcio das terras da Bahia, onde o Kubra é cultivado, até onde eu sei. Se não foi isso, por favor, nos comentários me informem. E os sabores, sabores médio, mais do que médio, não chega a ser full, mas um pouquinho mais do que médio. Um sabor no draw com bastante especiaria, madeira, mas uma madeira cítrica. Uma madeira que pega um pouquinho, assim, na língua, dá aquela, não sei da especiaria, da citricidade, não sei definir muito bem. E o finish é um finish muito longo e muito denso, muito pesado. Eu sinto esse sabor de madeira, esse maduro de citricidade por um tempo muito grande que está me chamando a atenção. E também aquele chocolate tem uma doçura. Eu acho que eu chamei de chocolate, mas eu acho que não é chocolate. Talvez esteja mais perto de um caramelo, uma coisa assim, que fica no draw. No finish não tem essa doçura. Então, daqui a pouquinho eu volto. Até já. Bom, gente, o fluxo continua impecável. Estou aqui na metade do charuto, já, quase terminando o segundo terço. E ele, deixa eu colocar a benda um pouquinho para trás aqui, que é um pouquinho solta, é fácil de mexer nela. Porque eu não quero que ela queime, nós vamos tirar ela aqui no final desse segmento. Bom, em termos de sabores, o que está acontecendo? Ele continua mais forte um pouquinho do que um médio, em termos de body. Strength nenhum até agora. O draw continua com aquela madeira um pouco adocicada, cítrica também. Muito pesada, bem intensa. E o retrohale acrescenta um sabor mineral, um sabor meio de aquele sangue, sabe? Uma coisa de carne tostada, que aparece muito no finish. Mas já começa a aparecer no retrohale. E o finish continua sendo muito, muito, muito longo. E no final do finish vem o que era, essa madeira meio que se transforma numa terra. Também pesada, seca, onde esse sabor mineral, tostado, vem muito forte também. Bastante complexo, num body de médio pra full. Bem marcante os sabores, tá? Numa harmonia bacana também, tá? Não tem nada muito fora, né? Um sabor muito predominante. E esse finish é extremamente longo, tá legal? Então, quero falar um pouquinho agora da Privada. A Privada é um clube que tem aqui nos Estados Unidos, chama Privada Cigar Club. E o objetivo dele, que eles prometem pros membros, é entregar todos e todos os meses, três charutos, pelo menos, que são charutos raros, edições limitadas, charutos envelhecidos, aqueles charutos que foram esquecidos dentro de um galpão de depósito de alguma fábrica, alguma coisa assim. Eles procuram por esses charutos que não estão acessíveis ao público, que não estão nas lojas. E também, recentemente, começaram a se associar a alguns fabricantes e produzirem edições limitadas, edições exclusivas do Privada Cigar Club. O Rio é um desses. Pra ter acesso a esse charuto Rio, vocês têm que ser membros do Privada Cigar Club. E os charutos seriam enviados pro Brasil. Eu sei que tem, pelo menos, uns 10, umas 10 pessoas que eu conheço são membros e estão muito satisfeitos até onde eu sei. Eu quero deixar claro que eu não tenho nenhuma participação financeira, se você se associar ou não. Eu estou fazendo, a única coisa que eu recebi pra fazer esse vídeo foi o charuto. Eu não estou sendo pago pra fazer esse review, não é patrocinado, não é nada disso, tá ok? A única forma, vale a pena lembrar, que a única forma de financiamento do projeto Mr. Charuto é a loja Mr. Charuto no Facebook. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra loja, evidentemente. E vou deixar também pro Privada, caso vocês se interessem em saber mais os valores e saber como que funciona. Vocês podem entrar em contato direto com a Privada através do site deles. Então, eu vou fumar, ah não, vamos tirar a Band, que eu acho legal a gente ver essa Band junta. Como em todos, deixa eu só fumar mais um, dar mais uma puxada pra ele não correr o risco de apagar. Aqui, no Retro Hail, o sabor de tostado é imediato e esse mineral, esse... É um sabor mineral mesmo, é muito peculiar esse sabor que está vindo. Bom, deixa eu, vamos voltar aqui, já comecei a falar dos sabores e esqueci da Band. Deixa eu abrir meu canivete, não é esse aqui. Porque essas Band, vocês já viram essas fitas de cetim? Normalmente elas vêm no pé do Charuto, né? Eles prendem com um pedacinho de fita adesiva, durex, esse aqui é a mesma coisa. Então, pra evitar qualquer risco, eu vou tentar tirá-la com o canivete, ela está muito bem presa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Está difícil tirar. Aqui uma pontinha da Band. Aqui, levantou, ótimo, saiu. É um pedacinho de fita durex, ou adesiva, e a Band, uma... Deixa eu colocar contra a camisa escura, vocês podem ver. É uma fita. Eu vou tirar uma foto dela aberta e colocar aqui também, antes de terminar essa sessão. Eu me esqueci de falar uma coisa muito importante a respeito do Privada, que um tempo atrás, uns seis meses atrás, eu fiz um vídeo de unboxing, abrindo uma caixa que eu recebi da Privada, por ser membro da Privada. E isso fez até que, acho que ajudou algumas pessoas a se sentirem mais confiantes e se tornarem membros. Eu vou colocar o card aqui. Então, vocês podem clicar nesse card e ver esse vídeo que eu fiz há um tempo atrás, onde eu explico melhor qual que é o serviço que a Privada presta para os seus membros, ok? Sabores... Houve uma pequena alteração nos sabores. O bode abaixou, na verdade, agora no final. Tem um cheiro, continua um cheiro adocicado de mel, de chocolate, apesar do sabor não ser doce. Aquela madeira deixou de ser doce, ela continua ainda no draw. O finish diminuiu, sendo mais terroso e com aquele sabor mineral que o Retro Hail coloca e perdura durante todo o finish, como eu disse agora, um pouco mais curto do que estava no primeiro, principalmente no segundo terço. Ficou um pouco diferente o charuto. Uma mudança também não muito comum nos charutos, eles abaixarem o bode no final. Aconteceu com esse aqui. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a Blackbird Cigar Company, que é o fabricante desse charuto, fabrica exclusivamente para a privada. Ele é, ela é, porque é uma empresa dominicana, tem a sede na Flórida, eu não sei em que cidade da Flórida, e eles produzem Blackbird quer dizer o pássaro preto. E todos os charutos que eles produzem, uns 5 ou 6, têm nomes de pássaros. As marcas são Cuco, Finch, Crown, Unkind e Rook. O Cuco e o Unkind usam fumos brasileiros no Rapper. Acho que ambos usam a Cubra. Um deles eu tenho certeza, o outro eu não me lembro, e não sei se não é divulgado qual fumo que é. Mas esse pessoal, o proprietário, ele se chama Jonas Santana, acredito que seja dominicano, ele tira proveito muito dos fumos brasileiros nos blenders que ele prepara. E ele tem um slogan da companhia, é You can't clip my wings, quer dizer, vocês não podem cortar as minhas asas. Ele, provavelmente, ele tem aí planos de voos bem altos. É uma empresa nova, ela entrou no mercado muito recentemente, ela participou agora do IPCPR desse ano, 2019, e causou uma ótima impressão em todo mundo. Não só pelos cigarros que eles levaram para a feira, apresentaram para as pessoas e tudo, os reviews que andam sendo feitos a respeito dos charutos deles são sempre positivos, mas também pelo branding deles, pela marca, pelo stand que eles tinham lá na feira, chamam muito a atenção de todo mundo. Então, é uma empresa que promete alguns bons charutos. Eu não fumei esses outros que têm nome de pássaro, pretendo fumá-los por causa desse charuto aqui. Parecem ser charutos bem interessantes, tá? Uma outra coisa também muito legal que o pessoal do privado está trazendo aqui para o cenário americano de charutos é uma nova plataforma online que se assemelha ao Facebook. Eu não sei se todo mundo aí no Brasil está ciente que o Facebook e o YouTube também, eles estão numa jornada de eliminar alguns tipos de grupos, páginas e mídia social em torno de tabaco, álcool, armas de qualquer natureza. Então, dizem que é uma questão de tempo que os grupos e as páginas que têm esses temas como... que usam, né? Que têm armas e tudo como tema das páginas, armas, charutos e álcool que eu acabei de mencionar, serão simplesmente deletados, serão eliminados do Facebook. O Brian, do privado, e um outro grupo de pessoas, eu acredito, criaram uma outra plataforma chamada Spirited Smoke, onde não vai haver esse tipo de censura. Então, acredita-se que em breve todo mundo terá que achar uma nova solução. Eu vou provavelmente fazer um vídeo sobre isso também, e esse Spirited Smoke, eu vou colocar também o link para o Spirited Smoke na descrição desse vídeo, e vocês podem visitar, ver como é que funciona e tudo mais. É basicamente um novo Facebook. Tem exatamente as mesmas ferramentas, e funciona com a mesma... tem a mesma mecânica de funcionamento. Acho que vale a pena dar uma visitada, ver o que vocês acham, e tentarem ver se vale a pena se unirem lá, criar páginas, grupos, o que quer que seja. Tá legal? Então, gente, eu vou finalizando ele aqui. Deixa eu dar mais uma puxada, ver se tem alguma modificação, alguma coisa diferente. É um cheiro doce, e mais leve ainda. Agora está vindo o mineral, já do Retro Hail, o sabor de madeira, é, mas mais suave ainda, viu? comparando com os últimos dross que eu dei antes desse último aqui. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham oportunidade de experimentar o Charuto Rio, e quero agradecer a todo mundo por terem assistido esse vídeo, e eu espero que vocês fumem sempre muito bem. Até o próximo vídeo, e obrigado. E até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,